As baias da granja estão lotadas. São 900 cabeças de suínos em confinamento no sistema de engorda e finalização. Aqui, água e comida são à vontade. O animal pode comer ração a qualquer momento, e o tanto que quiser. E o suíno-ocultor está animado com as perspectivas de comercialização, agora para o fim do ano. A gente tem a expectativa de um crescimento de 25%. O segundo trimestre teve produção recorde de 1,3 milhão de toneladas de carcaças, o que representa quase 7% a mais que o mesmo período do ano passado. E mais de 4% superior ao abate do primeiro trimestre deste ano. A produção de proteína suína no Brasil de 2018 até 2021, ela vem crescendo no decorrer dos anos. Os custos de produção ainda estão elevados, e o valor do quilo vivo pago ao produtor ainda não permite margens de lucro tão positivas para os criadores. Mas o cenário demonstra uma recuperação gradual, já que estamos chegando no final do ano. E a tendência é de aumento no consumo da proteína suína. A margem de lucro ainda está bem complicada, está bem apertada. A gente tem um custo de produção em média de R$ 6,80, e vendemos suíno vivo de R$ 7,10 a R$ 7,30. A gente espera que o preço dê uma reagida, que possa minimizar esses custos nossos. Fim de ano também registra aumento no consumo de aves. O preferido de muitas famílias é o tradicional peru. Hoje o Brasil é o terceiro maior criador de peru, atrás apenas dos Estados Unidos e União Europeia. Quando se fala em exportação, os principais compradores são países europeus e asiáticos. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano passado o Brasil produziu 157 mil e 5 toneladas de carne de peru. Do total produzido, quase 70% atendeu o mercado interno. Já em relação à produção de frango, a expectativa é boa. Por causa do preço mais elevado de outras aves, o frango de corte é uma opção mais em conta e tem uma boa saída no mercado. Segundo o IBGE, os abates de frangos no primeiro trimestre de 2022, em Goiás, ultrapassaram a marca de 100 milhões de cabeças. Já em relação ao preço, o analista de mercado do IFAG diz que houve aumento, tanto das carnes bovina e suína, quanto de aves. Tudo isso devido ao custo de produção do quilo da carne produzida. Então, a gente teve o problema da pandemia, que levou a inflação no mundo inteiro. A gente tem o aumento do dólar no decorrente de ano também. A gente tem também a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que também impactou principalmente os insumos chamados de adubo. Então, a gente tem o aumento do dólar no mercado. A gente tem o aumento do dólar no mercado. A gente tem o aumento do dólar no mercado. A gente tem o aumento do dólar no mercado. A gente tem o aumento do dólar no mercado.